Estamos abordando o tema, a oração intercessória, hoje a parte 5, Atos 12, 5, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incensante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vimos a igreja perseverando em oração durante os sete dias em que Pedro ficou na prisão. Na última noite, Deus enviou o anjo para libertá-lo. As cadeias caíram, a luz brilhou na prisão, os guardas ficaram anestesiados, nada viram, nada ouviram. O portão de ferro se abriu automaticamente pelo poder de Deus e Pedro então foi liberto. Quando chegou à rua, fora dos muros da prisão, diz, verso 11, Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. O comentarista John Stott diz que, de toda essa narrativa da libertação de Pedro, a afirmação mais importante está no verso 17, o Senhor o libertou da prisão. Mostrando de modo claro o fato de que houve uma intervenção divina, houve uma providência do alto, houve um milagre, uma ação sobrenatural de Deus. A verdadeira fé não depende de milagres, mas eles, os milagres, geralmente acompanham os que creem. E Pedro, mais uma vez, provou isso na sua experiência com Deus. Deus quer que tenhamos experiências maravilhosas com o seu poder. Jeremias 33, 3 diz, clama por mim e eu responderei e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Efésios capítulo 3, verso 20 diz, Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Podemos e queremos experimentar infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, como Pedro, que experimentou o milagre de Deus em resposta às orações da igreja. Preste atenção. Quando Pedro nada podia fazer o que ele fez, dormiu, descansou no Senhor. Quando o anjo chega, diz o que Pedro tinha que fazer. Levante-se depressa, coloque o cinto, calce as sandálias, põe a capa, siga-me. E ele assim fez. Agora, o que Pedro não podia fazer, o anjo fez. O libertou maravilhosa e poderosamente. Na experiência de Lázaro, quando foi ressuscitado por Jesus, chegaram à sepultura, Jesus disse assim, Tirai a pedra. Tarefa dos homens. Aquilo que os homens podem fazer. Agora, ressuscitar Lázaro, sai Lázaro, só pelo poder de Deus. Vejo muita gente orando, pedindo milagres de Deus. Mas não estão fazendo o que deveriam e poderiam fazer. Nós precisamos obedecer a Deus. Isso é nossa parte. Nós precisamos crer. Nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos testemunhar do evangelho de Jesus. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, descansando no poder de Deus, sabendo que Ele supre todas as nossas necessidades. Nós precisamos ter um coração grato a Deus, reconhecendo suas bênçãos. Nós precisamos perseverar no caminho do Senhor. Isso cabe a nós. O milagre é com o Senhor. Vamos fazer como Pedro, obedecer e aguardar a ação poderosa de Deus. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a fazer a nossa parte. Ajuda-nos a obedecer a Tua Palavra. Ajuda-nos a confiar nas Tuas providências. Senhor, age de maneira poderosa na vida dos nossos queridos irmãos, de todos aqueles que estão participando conosco dessas reflexões. Abençoa a família de cada um, o lar de cada um. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Quero só lembrar a você que hoje estaremos começando a campanha de oração pela família. Então, 31 dias de oração pela família. Deus abençoe a todos. Amém.